Vamos lá, pessoal. Eu esperei passar um pouco aquele estresse todo lá, né, pra poder falar algumas coisas, sabe, velho? É, que nem a gente fala, pô, o futebol tá chato pra caralho. Tá mesmo, velho. Tá mesmo. É, eu acho que sem união entre clube, torcida, torcedor comum, como gosto de colocar aí, nós não vamos chegar a lugar nenhum, cara. É, um estresse danado a semana passada, né, como se, por um acaso, as pessoas que acenderam o pisca lá no jogo lá, tivessem totalmente com vontade de fazer isso, de prejudicar o time, né. Ah, mas não era momento de soltar. Pode ser que não fosse momento de soltar, cara, entendeu? Só que, velho, isso aí é feito desde 80 e pouco, mano. Não existia nem pisca ainda, mano. O Cleo, num clássico Palmeiras e Corinthians, que inventou uma porra de levar as velas, que a gente levou no Pacaembu, e o que sobrou a gente levou em 88 num jogo contra o próprio Corinthians, no Murumbi, que não tinha ninguém, velho. Entendeu? A gente tava em 300 palmeirense, cara, porque o Palmeiras já tava fora. Então, eu fico indignado com essas coisas, sabe, de... Eu não tô mais na torcida, na diretoria da torcida há muitos anos. Quem toca é a rapaziada, que tá chegando, e outros que já estavam, né. Mas a torcida não sai de mim, cara, e isso me incomoda demais. Porque a torcida do Palmeiras se esquece de uma série de fatores, né, cara. A torcida do Palmeiras tem a memória muito curta, cara. Que muitos de nós, mano, muitos de nós, nos anos 80 e nos anos 90, velho, A gente, porra, velho, alguns deram até suas vidas pra que a gente pudesse ter orgulho em vestir a camisa do Palmeiras, pra que as pessoas pudessem assistir um clássico de futebol do Palmeiras com a sua camisa, entendeu? E isso hoje não tem valor mais. E não achem que isso é lenda, não. Isso é verdade. Muitos dos que eu vejo reclamando hoje, esses aí só descobriram que era um estádio de futebol fora o Parque Antártica depois do surgimento da mancha, porque nem no Paquembu os caras iam. E o Palmeiras, até a chegada da Parmalat, só jogava no Morumbi e Paquembu, muito mais no Morumbi. O Morumbi era mais a nossa casa do que a casa do São Paulo, velho, entendeu? Então, eu fico indignado, cara, porque hoje as coisas estão meio que prontas, né, contra a mancha, velho. A torcida do Palmeiras fica esperando qualquer coisa pra poder começar a criticar, falar um monte de besteira. Mas esquecem de uma série de serviços prestados, né? Esquecem que as obras da Arena, elas estavam paradas, né? E o Isidoro, num banquete do Palmeiras, junto com o Gustavo, interpelaram o W. Torre e o Walter, né, quando ele chegou. E o Walter deu o telefone dele e falou, não, marca pra gente conversar lá. E a gente foi conversar com o Walter Torre na empresa dele. Em determinado momento da conversa, eu virei pro Walter e perguntei pra ele. Falei, Walter, as pessoas dizem que a Arena não tá saindo, porque você tá quebrado. Eu não te conheço, você me desculpe, mas eu tenho que te perguntar. Ele deu uma risada, falou, quebrado eu não tô. Mas não sai por uma série de fatores. Não sai porque eu tinha uma pessoa que ia ser sócia do empreendimento, né? Era metade valor da empresa e metade valor dessa pessoa, que depois falou que fizeram uma análise e aí já não interessava mais. E aí, em vez de eu ter que arrumar só 150 milhões, 200, eu tive que arrumar o valor da obra inteira e eu tive que fazer a obra. E essa pessoa que ia ser sócia dele se chama Paulo Nobre, né? E o cara foi lá e manteve a palavra de construir um novo estádio. Só que não saíam as autorizações, né? Não saía a autorização da Arena. Tinha várias autorizações brecadas pela prefeitura. Foi quando ele pediu ajuda. Ele falou, pô, se vocês tiverem alguma ideia para ajudar, me ajudem. Nós tivemos uma ideia, fizemos uma panfletagem no jogo. Alguns de vocês vão lembrar. O Palmeiras jogou no Paquembu, eu não lembro o jogo agora. O Palmeiras jogou no Paquembu. Foi um jogo do Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um flyer falando para o prefeito Kassab, que o palmeirense também votava, com a foto da Arena e tudo mais, pressionando, né? Aí, na época, eu ainda liguei para o nosso presidente de honra, o Antônio Carlos Rodrigues, que era presidente da Câmara, na época, de vereadores. Pedi para ele agendar uma reunião com o prefeito. Depois de 12 dias, essa reunião estava marcada. O Antônio Carlos me ligou, falou, Paulinho, aviso o Beluso e o pessoal da construtora que a reunião está marcada com o Kassab. Eu falei, pô, o vereador, você não quer o senhor ligar? Ele falou, não, foi você que pediu a reunião para mim. Eu liguei, marcamos a reunião, fomos lá. Foi quando eu falei que o Cirilo estava aí, o Gustavo, o Gustavo Gomes Pereira. O Cirilo dormiu no sofá da antessala do prefeito, no quinto andar da prefeitura. Estava o pessoal da W Torres, o secretário do Verde, na época, que é o que mais embarreirava. O prefeito, o Beluso chegou, o Antônio Carlos. Eles se reuniram primeiro lá dentro da sala. E depois, na hora de chamar eu, o Gustavo, o Beluso não queria que chamasse. Ele falou, não, não tem que misturar a torcida. O Antônio Carlos virou e falou assim, como não pode misturar a torcida assim? Quem pediu a reunião foi o Paulinho. E a gente tinha, eu tinha um relacionamento legal com o prefeito na época, devido ao carnaval, era presente da Superliga. O Kassab falou, não, o Paulinho é de casa. Vamos, vai entrar todo mundo aqui pra gente passar o que foi conversado. Coincidência ou não, velho, depois de um mês, estavam lá os Alvarazes, estava saindo tudo e a obra começou, certo? Então, teve uma participação muito grande nossa nisso aí. Quando eu digo nossa, eu não estando na frente da torcida ou não, eu sou palmeirense. E como eu falei, a mancha não vai sair de mim nunca, sou presidente da escola de samba, mas me incomoda como me incomodou naquele jogo as pessoas falando um monte de besteira da torcida, entendeu, cara? Então, a gente nunca tem intenção, numa ação que a gente tome, a gente nunca tem intenção de prejudicar o clube, de fazer mal pro clube, entendeu, cara? Agora, eu acho espantoso o presidente do clube punir as pessoas que foram presas lá em Bragança, que estavam brigando, mas ninguém briga sozinho, lógico, né? E a torcida do Flamengo veio pra cima, isso é mais claro que homo, né? Tirar o avante desses caras, ficar perseguindo esses caras, tentar descobrir quem acendeu pisca lá em Curitiba pra ver se era sócio avante pra poder tirar o avante dessas pessoas. Só que eu acho o mais engraçado de tudo, cara, é assim, na reunião de conselho que eu votei pelo relatório, pela punição, pra mim a punição tinha que ser cassação dos direitos de Beluso, Palaya, Tipulo e Buzico, né? Só o Beluso foi condenado a uma pena de suspensão, o resto foi inocentado, né? E aí como que as pessoas podem ser inocentadas? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês lembram aqui, ó, desse relatório aqui, ó, dessa auditoria que foi feita e que eu denunciei há uns quatro anos atrás, três anos atrás, na Jovem Pan, isso virou inquérito policial. Vou falar só desse aqui do Deola, não vou esticar muito mais não. Então, o que que acontece aqui? Pra renovar o contrato do Deola, pra renovar o contrato do Deola, o Palmeiras pagou a quantia, a bagatela de 330 mil reais pra renovar o contrato do Deola pra uma empresa. E igual isso aqui, tá cheio de barbaridades aqui, velho, certo? Que envolve um monte desses caras aí que foram pra sindicância e que não foram punidos. Na verdade, acho que nem a sindicância também nem entrou muito nesse assunto e deveria ter entrado, né? Aonde tá a resposta disso aqui, cara? Não tem resposta pra isso, velho. Você entendeu? Tá aí sem resposta até hoje. Então, eu acho muito engraçado as pessoas quererem punir os torcedores, né? Mas não querem punir os seus lá de dentro. O Palmeiras tá num processo de elitização absurdo, nojento, né? E daqui a alguns anos a gente vai sentir isso aí, né? E voltando à briga com a W Torre, não tô aqui pra defender a W Torre, porque cada um tem seus interesses. O Palmeiras tem os nossos e a W Torre tem a dele. Só que assim, o contrato assinado inicialmente foi mudado, né? Alguém mudou e na reunião de conselho, quando foram pedir pra poder pegar mais dinheiro pra renovar os prédios, porque não estava no contrato com a W Torre, não tava lá que eles tinham que entregar gerador de 300 KVA's, não tava que você tinha que ter elevador pra 16 pessoas, tava que você tinha que ter um elevador, tinha que ter um gerador. Então, o cara põe o gerador do jeito que ele quiser. As pessoas que fizeram e assinaram aquele contrato, as pessoas foram maldosas, entendeu? Alguém ganhou dinheiro, as pessoas foram maldosas. E eu falei na época pro Paulo Nobre e pro Mustafa na reunião lá, alguém tem que ser cobrado, alguém tem que ser punido, né? Mas a resposta é que eles não sabem nem quem assinou o contrato, velho. Você tem quem mudou o contrato na calada da noite. Então, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, sabe? Isso é um absurdo. Eu tenho muito receio do que vai acontecer com a nossa torcida daqui a alguns anos, né? E eu fico muito chateado com as coisas que eu vejo as pessoas falarem e escreverem da mancha hoje em dia, entendeu, velho? Realmente é desumano. Realmente é pra uma entidade com serviços prestados que a gente tem. Errar todo mundo erra, cara. Sabe? Errar os presidentes do Palmeiras erram também, acertam. Paulo Nobre erra pra caralho, erra, mas acerta também, tem seus acertos. Agora, o que não dá é pra ficar nessa briguinha besta aí, você entendeu? E se alguém assinou o contrato que tá dando poder, porque eles estão brigando na justiça. Se alguém deu o poder pra W. Torre fazer o que ela faz, tem que saber quem foi que deu o poder. Alguém assinou a porra do contrato, velho. Quem foi que assinou? Não adianta ficar culpando só um lado. A gente tem que se preocupar com quem assinou a porra do contrato. Esse é o lado da torcida do Palmeiras. E não bater de frente com a empresa que gastou 500 milhões pra construir o estádio. Você entendeu? E não vai recuperar esse dinheiro. Pode ter 70 anos, filho. Porque eu falei lá atrás que não ia entrar esse dinheiro. Entendeu? Falei quando a gente estreou o TV Mancha pro Beluso. Falei, mano, isso vai dar muita dor de cabeça. E tá dando. E depois, acho que quando perceberam que ia ficar mais difícil, o contrato foi mudado. Mas alguém do Palmeiras assinou o contrato. Quem foi que assinou o contrato? De que forma assinou o contrato? Com autorização de quem mudar o contrato? Alguém tá permitindo, no papel assinado, que a W Torre faça a locação do estádio, velho. Alguém tá permitindo. O contrato permite. Quem assinou a porra do contrato? De que forma autorizaram isso? Foi passado em Assembleia Geral? Não foi passado em Assembleia Geral? Então, eu queria deixar claro, velho, que me incomoda demais. Você entendeu? A torcida do Palmeiras hoje tá totalmente armada contra a Mancha. Só que foi essa mesma torcida aí, mano, que mais de 30 anos atrás meteu a sua carinha lá na rua. Porque hoje todo mundo fala de violência. Hoje a polícia se preocupa pra caramba com a violência. Ministério Público, caralho. Só que, se tivesse continuado do jeito que era, a gente tomando pau, a gente sendo humilhado, você entendeu? Vocês podem ter certeza que tava tudo normal. As autoridades só se incomodaram que a torcida do Palmeiras virou o jogo. Só por causa disso. Então, se hoje a torcida do Palmeiras viaja o Brasil inteiro, né? De avião, vai passear, atira selfie, assistindo joguinho, você entendeu? Pode ter certeza que a gente apanhou muito e bateu também. Você entendeu? Bastante pra ser respeitado aí na rua, sabe? Então, igual eu, tem algumas cicatrizes na cara e no corpo inteiro. Tem um monte de cara da Mancha que tem isso também, sabe? E outros, nem cicatrizes não tem porque a terra já comeu tudo. Porque morreu, entendeu? Morreu pra vocês poderem ostentar a camisa de vocês. Ostentar a camisa do Palmeiras. Ostentar a camisa da Mancha, entendeu? Então, vamos lá.